Não tô me reconhecendo não Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crê Dormi com a minha blusa de ti e agora tá mais linda Já disse que você mexia com chique no pente e na língua Ô fé, transamos por toda minha casa Quarto banheiro e minha sala Grava, mas não posta nada Olha o site de fofoca Lato com meu nome, não pá Ligo pro que esse povo faz E isso prefiro deixar baixou Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Não importa a hora ela vem Não me abandone, é meia de raça Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa Se madrugada a cama pega fogo E quando amanhece é sexo de novo E dá água na boca quando eu venho o seu copo no Na minha cama Arial do mar Arial do mar Eu queria te falar Acho que a gente precisa conversar, né? Sempre deixei tudo tão claro, né? Eu não carrego a culpa disso, não Sigo com a consciência tranquila Sigo vivendo minha vida Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas Eu tentei evitar Fazer tu enxergar Que não era isso que tu merecia E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa Tive que me afastar E nós nem conversamos Era o fim que achamos que seria Não me diz que o responsável fui eu Não tô dizendo que a culpa foi só Cada um de nós deu chance pra nós dois Não deu certo, a vida continua Sente saudade de mim Eu sei, você Sente saudade de mim Só não tem coragem de admitir Seu ego não vai permitir Mas quando você deitar pra dormir Ou sair pra curtir Vai ter que ouvir nossa música tocar Nossa música tocar Quando lembro de nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer Que o som tocou Queria te dizer Coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Eu já viajei mais de mil e cem quilômetros pra te ver E eu já perdi a conta de quantas eu fiz só pra você Esse nosso lance podia ser um romance pra gente ler Tipo coisa de filme, de série, novela estrelando Eu e você Eu te digo Tá bem nenhum meu marido Esse é o meu marido Vamos ali comigo Dá um pedido Namora escondido Yeah, yeah Tudo no pelo Puxa o cabelo A gente pode Me satisfaz E se dormir Porque cante é um erro Eu não quero acertar nunca mais Sim, mil respostas Pra cada pergunta Que você me faça Me deixando nua Dentro desse quarto Nós se pega firme Eu pauso nessa cena Esse é o nosso livro De nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer Que o som tocou Queria te dizer Coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Bom, me desculpa se eu te fez Entendeu tudo errado, tá ligado? Cada momento contigo foi precioso Mas é melhor como Nós usar a razão dessa vez Pro teu bem Entendeu? Se cuida A nossa música ficou Pela minha casa Você fica quase a semana inteira Pela minha casa Na real eu nem sei quando que ela vai embora Mas hehehe Tô viciado em você Igual fazer dinheiro Fumando um cigarro Rê de paz Amor, cadê o esquema? Dovedor que ele fez a senha Dovedor, tu esqueceu de me Você tá sem aquela pessoa O que que eu penso? A noite antes de dormir Check toque Pode gravar, mas prefiro que tu não poste Amor, deixa igual Como é que pode? Depois de anos fez eu ver até Harry Potter É engraçado, mas o bagulho é sério E na madruga Eu te chup chup Depois tô me chupa Eu tô tapa, tapa, tapa nessa bunda Não sei te dizer Mas tu fica lento Quando eu dormi Com a minha blusa Somos a cura no tempo de crescer Estamos Big M, O, New Wesley E guarda no rosto De pelúcia Que eu trouxe pra vocês E não vamos falar, gostar Aquilo que rola entre a gente Melhor viver, aproveitar tudo intensamente É que as pessoas não aguentam ver a felicidade das pessoas E depois disso sempre rola aquele boato, aqueles assuntos chatos Por experiência própria é melhor deixar baixo Vai até fumar um tabaco Aquele que você deixou apertado E fumava E agora tô viciado Só tem graça Quando tu tá do meu lado Fui enfeitiçado Nosso sexo é perfeito Sempre ficamos satisfeitos E eu já te disse Que sou apaixonado Percedor seu pé Penso na gente Quando escrevo Literalmente O dia inteiro E essa vida é cor Amor então cor Vamos beber sem medo Somos Acorda no tempo de crescer Estamos Big M on the waistline Igual Ouço De pelúcia Que eu trouxe pra vocês Somos Acorda no tempo de crescer Estamos Big M on the waistline Igual Ouço De pelúcia Que eu trouxe pra vocês 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 Eu sou teu safado Possessivo Gostoso Do sexo Agressivo Passar visão Se alguém mexer contigo Vou deixar avisado Não toca no cam Só perde arrepia Quando a gente transa Longe um do outro Seu nome me chama Você é a melhor pessoa Que você já se envolveu Baby Eu A melhor opção Que o teu coração Escolheu E me chuva Como eu Que forte Como eu O seu mapa astral Tudo combina Com o meu Eu Amenizou os traumas Do passado Sinto que o universo Ele tá do nosso lado Oh Dormir com o ficante É um erro Oh Se entregar cedo demais Cê quer um erro Oh Um erro Que eu quero cometer Oh Não consigo evitar você Você fala pra mim Não ficou com mais ninguém Jura que ela some Acredito na verdade Que você deve ter mentido Ela tá mentindo Essa desconfiança É um dito Acaba com o meu Acaba com o meu Acaba com o meu Não toca no cam Tu não tá se envolvendo Com o moleque não É que desde menorzinho Eu já sou neuroticão Me diz o que eu ganho Se eu brincar com o teu coração Eu fui magoado Sei muito velho Que é decepção Manda papo rap Baby Eu sou sincero Não fico só contigo Mas você é que eu mais quero Porque Tem penso na língua Nos peitinho E no umbego Tem jeito de safada Agora tem um coração bandido Oh Oh Dormir com ficante É um erro Oh Se entregar cedo demais Cê quer um erro Cê quer um erro Um erro Que eu quero cometer Oh Oh Não consigo evitar você Oh 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 Se entregar cedo demais Sei que é um erro Oh Oh Um erro que eu quero cometer Oh Oh Como evitar você Oh O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim que cê pensa de nós amor Oh Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga Cê me vê eu sei oh Sua ausência causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você até brinquei Por um lado até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer assim na foto não vejo o que tu pode Te como um de ladinho falando sobre as coisas que tu gosta Como você preferir Só relaxa e goza Cara na cara no pele na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara no pele na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu Tudo é seu Vai amor então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara no pele na pele Copos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara no pele na pele Copos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Tchau 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 Sexo matinal pra deixar nosso dia em chão Meu café da manhã, meu corpo louco na minha cama Minha camisa de time, gostou de ser teu pijama E vira look pra você fazer vídeos de dança Acordamos cedo, revelamos segredos Abrimos aquele aplicativo, dublamos Fizemos dueto, tu me estica de um jeito Cumprir esse cara da peito Ela me provoca, minha noção da fode no pelo Deita que esse tempo chuvoso é de creme Sexo e o filme, prime vídeo, telecine Globoplay, Disney, Netflix Nossos corpos espanhol embaixo do edredom Outra vez ignoramos a televisão Pra gente receber na minha casa A foda certa com a pessoa errada Você gosta que eu te mude e te dotar Depois que gozamos, cigarro de palha Sexy Essa tatuagem no corpo te deixa tão sexy Quando o nódo fica junto acaba os estresse Os problemas eles desaparecem E você flutuar Nós dois ficamos tão lera Não sei se você sabe, mas a gente sabe Nossa vibe cumprir E tu querendo ou não? Virei uma cena desse filme da sua vida Se veio pra laranja, vai ter que ir pra joitinha Aproveita, leva pequeno pra tu ficar na piscina Se quiser, leva uma amiga Faz melhor mais cinco amigas Você sabe bem que eu não moro sózinho Eu tenho que deixar forte o escrito Sente a brisa, amar em si Essa vez como é lindo Dá pra não ficar à vontade Com o que tem dentro da barra No meu jardim olho pro céu e vejo as estrelas Te proponho uma cesta dentro da segunda-feira E que tal um banho de espuma dentro da minha banheira? É que o clima quando é frio Só me faz pensar besteira Pra gente receber na minha casa A foda certa com a pessoa errada Você gosta que eu te morde e te dotar Depois que eu gozando Cigarro de palha Sexy Sexy Quando cê foi chorar Chorar Me pergunta onde eu é Vai embora daqui Não aparece mais pra mim Posso me verá sozinho Já até separei suas coisas pra levar de volta Apesar de tudo foi muito bom Te conhecer Te ter na minha mão Vou sentir saudade do sexo bom Bati um pedaço do meu coração Só que infelizmente Nada nessa vida é pra sempre Por mais que eu te encontre no mesmo ambiente Nossos mundos são tão diferentes Mas tanto faz Tanto faz Se hoje eu já não quero mais Questão de honra não voltar atrás Mas tanto faz Tanto faz Se hoje eu já não quero mais Questão de honra não voltar atrás Tu cansou de sentar Tu cansou de sentar E agora tá falando mal de mim Comentando o nosso caso por aí Tá vendo aí? Isso aí que é foda Ah, para de caô, né? Se quer e pode Tá falando como se não fosse o culpado Jogando a culpa em mim por um amor falido Que deu todo errado Já me fez feliz Mas eu acho que isso ficou no passado Tá tudo acabado Já não me faz ter recaída Ao ouvir sua voz Você não sabe o quanto eu já chorei Pensando em nós A saudade dói Silêncio me destrói Mas você nunca me verá chorar Porque eu sou foda em fingir que tô bem Você sabe faz parte do tempo A meta é nunca depender Emocionalmente de mim Mas tanto faz Tanto faz Se hoje eu já não quero mais Que estou de um ano voltar atrás Não, não Mas tanto faz Tanto faz Se hoje eu já não quero mais Que estou de um ano voltar atrás Tanto, tanto faz Tanto faz Não, não Não, não Perdendo o costume de dormir sozinho Eu tô Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque, bebemos o vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Nós estamos juntos O tempo passa, hora voar Sentir magoe com palavras Perdoar Não quero mais esses estresses a soar Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Meu defeito, meu jeito, meu mundo E a velha mania de agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Só aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem Te pedindo pra voltar Oh, 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 oh Nem pensa em se afastar Oh, 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 oh Porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar tu me chamar de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você toda é minha Ou tu não entendeu E nós dois juntos ao carro Brigas eu sei que é normal Tá hora da gente ir por um ponto final Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Só aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem Te pedindo pra voltar Uh, oh, oh, oh Sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Só aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem Te pedindo pra voltar Oh, 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 oh O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de Veda Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos Com os paparasitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Oh, 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 oh Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é a minha cura Jura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar De criar Admito Não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem fé já querem meu lugar Várias mina me deseja mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitar do meu lar Amor sonhar comigo Mais que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito Não vou negar Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito Não vou negar Tô tentando evitar pensar em você Tô fazendo de tudo pra te esquecer Na minha lembrança não colabora Nosso momento não sai da memória Memória Me deixei levar além do desejo carnalho Quando tu foi embora Deixou todas as coisas e levou contigo minha paz Foram noites de sonhos perdido Fumaça e bebendo Eu fiquei com outras mentes Pra tentar esquecer de nós dois Mas eu me arrependi Eu depois E me acostumei Nesse ciclo vencioso Dormindo acordando Fazendo tudo de novo Tudo de novo Somos frutos de ações inconsequentes Igual criança Que comete um erro e logo se arrepende Eu me morro em ponta de face A cigana ainda me avisou Que esse caso não ia dar em nada E mesmo assim eu fui teimudo De me entregar de novo eu tenho medo Compartilhar com alguém os meus segredos Você não é a pessoa que eu mereço Coração ferido eu não sou mais o mesmo Parece que a saudade só pior Vídeos e foto foram apagadas Mas a saudade só pior Eu me entreguei pra pessoa errada Não vejo mais nada que tu pode Pensando mais em mim agora Enquanto essa dor vai passar É uma pergunta sem resposta Eu nunca imaginei Que tu fosse tão importante pra mim Que tu ia fazer tanta falta sim Vou levar comigo que eu aprendi E são boas depois do nosso fim Você era importante pra mim E agora? Tá fazendo tanta falta aqui E agora? Vou levar comigo que eu aprendi E são boas depois do nosso fim Ela elogia meu corte na régua E diz Eu sou marrento, bonito e gostoso Já me baixei Fala de mim mas a safada é ela Se tá de lado Gosta que eu puxo teu cabelo louro Tu é uma mina que faz o meu tipo Sentando tudo é alas Sei que não é fácil se envolver comigo Na tua mente eu tenho várias Tu faz perguntas Tu faz perguntas sabendo a resposta Eu sou Apegada ao que não me sufoco E tô Escrevendo sobre nós agora Não vai lembrar De você pelado Nossa senhora De água na boca hein Não gosta mais de dormir sozinho Fala que eu Já faço parte da sua rotina Fala de mim Pedi você pra suas amigas Sou um problema Problema grande na sua vida Transamor no quarto E ouviram um barulho lá da sala Mas não tô preocupado E por isso te dou mais tarde Você gemendo e pedindo amor Não paga Não paga Tu é uma mina que faz o meu tipo Sentando tudo é alas Sei que não é fácil se envolver comigo Na tua mente eu tenho várias Vamos fazer assim Bateu saudade da minha casa Você pode vir Vamos com calma Se não dá ruim Esse filme eu já vi Isso eu já vivi Não me permito cometer os mesmos erros E que lá atrás eu cometi Eu não quero estresse na minha mente Gosto de ter uma relação leve Amor eu não sei se tu me entende Time que tá ganhando o nosso mé Ouvir o nosso barulho lá da sala Mas não tô preocupado E por isso te dou mais tarde Você gemendo e pedindo amor Não pá Não pá Tu é uma mina que faz o meu tipo Sentando tudo é alas Sei que não é fácil se envolver comigo Na tua mente eu tenho várias Sentando tudo é alas Na tua mente eu tenho várias Fique relaxada amanhã é outro dia Fique relaxada amanhã é outro dia Prometo esperar você acordar Fique relaxada amanhã é outro dia Extravasa então não me importa De ouvir os seus chamos de mentira Enquanto eu te fudo Você precisa relaxar e posso fazer isso por você Seus problemas sumiram no meu pau de novo Seu olhar tão bonito quase que me envolvo Qual que é a sua intenção? Me fala Qual que é a sua intenção? Você não precisa de homose Só de uma distração Com a roupa de grife Você paga caro pra me ter Mas já já se esquece que eu existo Mesmo sendo tão inesquecível Meninas mimadas sempre estragam seus brinquedos A excelência te dá medo Fique com esses fracos Qual que é a sua intenção? A excelência te dá medo Me esqueça Eu não sei esses fracos Eu não posso acreditar Nem quase nada Que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Me diz Eu tava sendo pessimista A vida é assim mesmo Se pessoas vem e vão Quem tem experiência E decepção Eu não quero te ver mais de novo E mesmo que eu sinta a saudade Eu não volto mais E mesmo que eu sinta a vontade Eu não vou atrás Quando tu foi embora Quando tu foi embora Dentro do meu peito Ficou uma ferida Só viramos as costas Sem menos um momento desespedida Amiga ou inimiga Eis a questão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Me diz Não é amor É só tesão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Não é amor É só tesão Qual que era a sua intenção? Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL